Chão 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 Prática 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 Sétimo 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 Estrangeiro 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 Empurrar 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 Basketball 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 Boa 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 Sentar Sentar Estranho 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 Garagem 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 Chão Chão Prática Prática Sétimo Sétimo Estrangeiro 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 Empurrar Empurrar Basquetebol Basquetebol Boa Boa Sentar Sentar Estranho 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 Garagem 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 Movimento 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 Globo Troca 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 Próprio 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 Vacho 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 Entrar 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 Deve 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Dormir 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 Movimento 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 Globo 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 Troca 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 Proprio 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 Baixo 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 entrar entrar devo devo em dobro em dobro por favor por favor dormir dormir calma 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 jornal 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 encontro 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 tor 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 guia 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 outro 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 Deixai Deixei 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Faculdade 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 Através 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 Calma Calma Jornal Jornal Encontro Encontro Tor Tor Guia Guia Outro Outro Deixei Deixei Além disso Além disso Faculdade Faculdade Através Através Parece 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 Amigáveis 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 Perfeito 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 Tesouro 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 Cola 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 Desde A Desde A Desde A Desde A Ambulância 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 Pessoa 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 E I I C Claramente 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 Parece Parece Amigáveis Amigáveis Perfeito Perfeito Tesouro Cola Cola Desde há Desde há Ambulância Ambulância Pessoa Pessoa IC IC Claramente Claramente Empresa 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 Difícil 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 Desenho Desenho Animado Desenho Animado Desenho Desenho Animado Pertencer 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 Venda 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 Magnético 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 Intergen Falha 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 Mesa 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 Melhores 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 Empresa Empresa Difícil Difícil Desenho animado Desenho animado Pertencer Pertencer Venda Venda Magnético Magnético Envergonhado Envergonhado Falha Falha Mesa Mesa Melhores 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 Escolher 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 Alguma coisa. De qualquer forma. Nunca. Nunca. Manera. 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 armário de roupa casal 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 Preguiçoso 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Problema 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 Escolher Escolher Alguma coisa Alguma coisa De qualquer forma De qualquer forma Nunca Nunca Maneira Maneira Armário de roupa Armário de roupa Casal Casal Preguiçoso 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 Duas vezes Duas vezes Problema Problema Sempre 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 Cupa 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 Par 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 País 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 Costa 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 Toss 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 Moderno Moderno Hábito 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 Sombrio 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 Precisar 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 Sempre Sempre. Culpa. Culpa. Par. Par. País. País. Costa. Costa. Tosse. Tosse. Moderno. Moderno. Hábito. Hábito. Sombrio. Sombrio. Precisar. Precisar. Aventura. 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 Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Quarto. 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 Balanço. 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 Porquê? 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 Caverna. 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 Confundir. 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 Friado. 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 Remédio. 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 Certo. 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 Aventura. Aventura. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Quarto. Quarto. Balanço. Balanço. Porquê? Porquê? Caverna. Caverna. Confundir. 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 Friado. Friado. Remédio. Remédio. Certo. 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 Qualquer. 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 Compartilhar. 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 Conter Cedo 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 Estação 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 Acordado 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 Banho 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 Preenchir 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 Potts 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 Spirrar Espirrar 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 Conter. Conter. Cedo. Cedo. Estação. Estação. Acordado. Acordado. Banho. Banho. Preencher. Preencher. Pote. Pote. Espirrar. Espirrar. Cenário. 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 Por sorte. Por sorte. Por sorte. Por sorte. Juntes. 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 Dentro. 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 Acidente. 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 Respeito. 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 Reclamar. 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 Contra. 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 Ficar de pé. Agência dos Correios. Agência dos Correios. Agência dos Correios. Agência dos Correios. Cenário. Cenário. Por sorte. Por sorte. Junte-se. Junte-se. Dentro. Dentro. Acidente. Acidente. Respeito. Respeito. Reclamar. Reclamar. Contra. Contra. Ficar de pé. Ficar de pé. Agência dos Correios. Agência dos Correios. Louco. 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 Século. 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 Prémio. 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 Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Selva. 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 Algum lugar. 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 Greve Continuar 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 Passado 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 Jovem 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 Louco Louco Século Século Prémio Prémio Algum lugar Algum lugar Selva 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Greve Greve Continuar 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 Passado Passado Jovem Jovem Minguem 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 Gritar 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 Conhecer 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 Morto Morto Restijás Vai Vai Dinosauro Dinossauro Dinossauro Coroa 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 Retorna 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 Ilha 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 Ninguém 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 Gritar 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 Conhecer Conhecer Morto 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 Restejar 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 Vai Vai Dinossauro 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 Coroa 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 Ilha Ilha Mover 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 Dividir 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 Retinho Retinho Causa 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 Cava 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 Contar 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 Cidade 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 Vida 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 Trimestre 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 Museu 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 Mover 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 Dividir Dividir Gatinho 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 Causa 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 Cava Cava Contar 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 Cidade Vida Vida Trimestre Trimestre Museu Museu Visão 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 Trimestre 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 Terrível Terrível Poema 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 Do que Do que Do que Do que Embus Ambos 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 Milagre 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 Útil 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 Esperar Helicóptero 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 Visão Visão Terrível Terrível Poema Poema Do que? Do que? Ambos Ambos Milagre Milagre Útil Útil Helicóptero Helicóptero Pular 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 Pesado 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 Areia Araia 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 Encontrar 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 Que 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 Crescer 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 Também 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 Martelo 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 Placa 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 Privado 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 Placa Placa Pesado Pesado Areia Areia Encontrar Encontrar Que Que Crescer 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 Também 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 Martelo Martelo Placa 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 Privado Privado Menção 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Vista 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 Rápido 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 CONTAGEM 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 PERDÃO 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 VELA 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 CONFOME 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 ACEITA 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 CORAZEM 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 MENÇÃO dimensão coçar, arranhão coçar, arranhão lista lista rápido rápido contagem perdão perdão vela vela com fome com fome aceita 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 coragem coragem dor de cabeça dor de cabeça dor de cabeça dor de cabeça Durante, 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 Fio, Fio, Fio. Trabalho, 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 De Várias, De Várias, De Várias, De Várias, Segundo, 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 Vésibol, 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 Trazer, 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 Filme, 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 Taxi, 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 Durante, 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 Fio, Fio, Trabalho, Trabalho, De Várias, De Várias, De Várias, Segundo, Segundo, Vésibol, Vésibol, Trazer, Trazer, Filme, 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 Taxi, 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 Criança, 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 C Assustado. 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 Criou. 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 Academia. 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 Manter. 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 Gravata. 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 Grau. 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 Pensar. 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 Passatempo Seis tu Seis tu Criança Criança Assustado Assustado Crio Crio Academia Academia Manter Gravata Gravata Grau Grau Pensar Pensar Passatempo Passatempo Seis tu Seis tu Ignorar 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 História 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 Porquê 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 Porque Casar 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 Exceto 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 Acima 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 Desenhar 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 Ordem 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 Preferir 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 Lago 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 Ignorar Ignorar História 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 Porquê 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 Casar 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 Exceto Exceto Acima 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 Preferir-se Lago Lago Barato 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 Confortável 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 Graduado 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 Consertar 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 Escapar 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 Honesto 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 Linha 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 Dor 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 Palácio 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 Barato Barato Confortável Confortável Graduado Graduado Concertar Escapar Escapar Tamanho Tamanho Honesto Honesto Linha Linha Dor Dor Palácio Palácio Parabéns 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 Ciência 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 Só 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 Becoz 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 Drelf 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 O O O O O O Parabéns Parabéns Pared Pared Lançar 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 Presa 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 Ciencia 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 Só Drelf 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 O 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 Registro Vizinho 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 Ensinar 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 Abraço 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 Senhor 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 CONSTRUIR 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 CLASS 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 SALV 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 LEVA 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 JÁ 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 REGISTRO 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 VIZINHO VIZINHO ENSINHO ENSINAR ABRAÇO 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 SENHOR SENHOR CONSTRUIR 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 Classe Classe Salve Salve Leva Leva Já Hertz 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 Silencioso 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 Sobre 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 Cola 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 Estúpido 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 Cansado 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 Juntos 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 Expressar. Expressar. Qual? 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 Negrau. 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 Ertes. Ertes. Silencioso. Silencioso. Sobre. 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 Cola. Cola. Estúpido. Estúpido. Cansado. Cansado. Juntos. Juntos. Expressar. Expressar. Qual. Qual. Degrau. Degrau. Contundente. 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 Pegue. 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 Amarbo. 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 Diferente. 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 Querida. 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 Vestem. 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 Chinês. 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 Mente. 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 Introduzir. 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 Significar. 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 Contundente. Contundente. Pegue. Pegue. Amarbo. 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 Diferente. 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 Chinês Mente Mente Introduzir Introduzir Significar Significar Castelo 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 Espalhar 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 Quisir 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 Favort 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 Perulento 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 Murciaria 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 Morciaria Diligente 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 Golpe 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 Forma 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 Febre 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 Castelo Castelo Espalhar Espalhar Corrigir Corrigir Favor Favor Parulhento Parulhento Morciaria Morciaria Diligente 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 Golpe Golpe Forma Forma Febre 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 Primeiro 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 Hachate. 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 Solo. 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 Lado fora. Lado fora. Tornar-se. 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 Permitir-se. Permitir-se. Ódio. 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 Poeira. Poeira. Primeiro. Primeiro. Rachate. Rachate. Anjo. Anjo. Solo. Solo. Lado fora. Lado fora. Tornar-se. 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 Apesar. 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 Permitir. Permitir. Ódio. 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 Pueira. Pueira. Maio. 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 Mercado. Um mercado Um mercado Um mercado Rocha 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 Máquina 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 Restaurar 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 LENÇO 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 BATATA 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 PAS 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 NOS 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 OSSO 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 MEIO 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 MERCADO MERCADO ROCHA 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 MÁQUINA MÁQUINA RESTAURAR 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 LENÇO LENÇO BATATA BATATA Paz Paz Nós Nós Osso Osso Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Entrada 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 Descasca 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 Como um ouro Com um ouro, com um ouro, com um ouro, ouvir, 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 ouvir. Glicioso, 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 Tiro, 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 Tiro. Poderia, 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 Poderia. Esqueço, 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 Esqueço. Língua 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 Lidar com Lidar com Entrada Entrada Descasca Descasca Com um ouro, com um ouro, com um ouro, ouvir, ouvir. Lidar com um ouro, com um ouro, com um ouro, com um ouro, ouvir, ouvir, ustedes, Min. Poderia Esqueço Esqueço Língua Língua Isto 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 Ocultar 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 Importante 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 Sangue 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 Unha 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 Pasta Dentes Pasta Dentes Pasta Dentes Pasta Dentes Brilho 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 Presente 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 corrida 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 óleo 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 isto isto ocultar ocultar importante importante sangue sangue unha pasta de dentes pasta de dentes pasta de dentes brilho brilho presente 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 corrida corrida óleo 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 discurso 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 trancar 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 pedir desculpas pedir desculpas pedir desculpas pedir desculpas pedir desculpas faixa de pedestre 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 círculo 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 Engenheiro Ganho 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 Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Recusar 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 Famoso 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 Discurso Discurso Trancar Trancar Pedir desculpas Pedir desculpas Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Círculo 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 Engenheiro Engenheiro Ganho 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 FAMOSO PUXAR 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 SOMENTE 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Rapidamente 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 Bolha 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 Acreditam 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 Frequentemente Frequentemente Exposição 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 Pausa 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 Cozinha 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 Puxar Cozinha 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 Rapidamente. Bolha. Bolha. Acreditam. Acreditam. Frequentemente. Frequentemente. Exposição. Exposição. Pausa. Pausa. Cozinha. Cozinha. Limite. Limite. Inteligente. 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 Cutar 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 Aranha 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 Cedrez 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 Guarda-chuva 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 Décima-primeira 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 Décima primeira Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Banheiro 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 Grande 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 Dimit Dimit Inteligente Inteligente Cultar Cultar Aranha Aranha Cedrez Cedrez Guarda-chuva Guarda-chuva Décima primeira Décima primeira Décima primeira Uma vez Uma vez Banheiro Banheiro Grande 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 Pente 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 Recioso 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 Mais Distante Mais Distante Mais Distante Mais Distante Público 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 Varrer, servir, 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 servir. Cegue, 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 gosto, gosto. Ensolarado, 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 ensolarado. Ler, 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 ler. Pente, pente. Recioso, receoso. Mais distante, mais distante. Público. Varrer, servir, servir. Cegue, 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 gosto. Gosto, gosto. Ensolarado, ensolarado. Ler, ler. Dicionário. 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 Bravo. Bravo. Bravo Bravo Tonte 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 Vários 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 Ruse 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 Passar 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 Nervoso 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 Doce 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 Medo 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 Até 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 Dicionário 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 Bravo 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 Tonte 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 Vários Vários Tonte Tonte Nervos nervoso doce doce medo medo até até quadra 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 comparecer 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 frase 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 em breve em breve em breve em breve em breve apreciar 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 assim isso 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 Assim Estante 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 Aluno 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 Saco 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 Estilista 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 Quadra Quadra Comparecer Comparecer Frase Frase Em breve Em breve Apreciar Apreciar Assim Assim Estante Estante Aluno Aluno Saco 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 Estilista 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 Oceano 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 Impostar emprestar 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 teatro 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 computador 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 campo 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 Intressante Intressante Interessante Excitar 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 Geleia 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 Dinheiro 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 Amendoi 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 Oceano Oceano Impostar Impostar Teatro Teatro Computador Computador Campo Campo Interessante 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 Excitar Excitar Geleia 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 Dinheiro 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 Amendoi 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 Tradicional 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 Erro 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 R Cronograma 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 Legal 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 Perdoar 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 A medida A medida A medida A medida A medida A medida Algo Mist halt Lore 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 Johnny Olavo Rosa 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 Senhorita 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 Tradicional Tradicional Erro Erro Cronograma Cronograma Legal Legal Perdoar Perdoar A medida A medida Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Ao lado Ao lado Rosa 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 Senhorita 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Universidade 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 Capitão 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 Oitavo 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 Muito 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 Espaço 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 Azidar 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 Diferença 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 Por aí Por aí Por aí Entre 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 Muito pequeno Muito pequeno Universidade Universidade Capitão Capitão Oitavo Oitavo Muito Muito Espaço Espaço Azidar Azidar Diferença Diferença Por aí Por aí Entre Entre Arrumado 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 Geral 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 Tímido 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 Frustrar 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 De praia. De praia. De praia. Caminhava. 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 Aviso prévio. Aviso prévio. Aviso prévio. Aviso prévio. Gastar. 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 A maioria. A maioria. A maioria. A maioria. Arrumado. Arrumado. Geral. Geral. Tímido. Tímido. Frustrar. Frustrar. Tal. Tal. De praia. De praia. Caminhada. Caminhada. Avise prévio. Avise prévio. Gastar. Gastar. A maioria. A maioria. Pir. E a... partida. Partida. Partida Partida Machucar 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 Quer 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 Lavandria 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 Grama 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 Schatz 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 Quadrinho 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 Cuidado 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 Rico 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 Grosseiro 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 Partida Partida Machucar Machucar Quer Quer Lavandaria Lavandaria Grama Grama Chato Chato Quadrinho Quadrinho Cuidado Cuidado Rico Rico Grosseiro Grosseiro Trabalhos 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 Aldeia 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 Mau 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 Da 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 Dar O suficiente 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 Mordida Mordida Sem 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 Dedo 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 Viagem 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 Desejo 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 Trabalhos Trabalhos Aldeia Aldeia Mau Mau Dar Dar O suficiente O suficiente Mordida Mordida Sem Sem Dedo Dedo Viagem Viagem Desejo Desejo Seu 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 Momento 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 Favorito 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 Compreendo 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 Reparar 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 Maravilha 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 Ainda 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 VALIOSO 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 LOBO 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 MARÇO 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 SEU SEU MOMENTO MOMENTO FABORITO FABORITO COMPREENDO 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 REPARAR REPARAR MARAVILHA MARAVILHA AINDA 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 VALIOSO VALIOSO LOBO LOBO MARÇO 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 OBJETIVO 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 Bastante 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 Levantar 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 Fornecem 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 Perigoso 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 Nava 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 Piloto 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 Brilhante Espero 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 Peça 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 Bastante Bastante Levantar 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 Fornecem 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 Perigoso 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 Brilhante Brilhante Espero Salgado 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 Sujeito 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 itty Sujeito Lago Lagoa Diariamente Escalar Ladra-o Ladra-o Deita-as Deitar Deitar Metade 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 Lágrima 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 Discutir 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 Salgado 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 Sujeito Sujeito Lagoa Lagoa Diariamente Diariamente Escalar Escalar Lagoa Lagoa Tira-o Lagoa 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 Lágrima Discutir Discutir Colheita 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 Capaz 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Alto 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 Maio 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 Suave 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 Explicar Explicar Solitário 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 Chateado 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 Oposto 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 Colheita Colheita Capaz Capaz Confiar em Confiar em Alto Alto Meio Meio Suave Suave Explicar 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 Solitário Solitário Chateado 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 Oposto Oposto Minuto . Explicar Se inscrever Explicar A CIDADE NO BRASIL